Salve galera, aqui tem quem está na vaga o ar e aqui no primato, estamos aqui na mini ramp desempregado e hoje eu vou estar ensinando pra vocês o 5th stall. Pra você estar executando o 5th stall, primeiramente você tem que saber dropar, fazer uma batidinha e conseguir pegar um gás na rib. Então galera, pra você estar fazendo o 5th stall, você vai ter que vir até o final da rampa, deixar a sua roda de trás passar e aí abaixar o skate. Firma o corpo, sempre pra cima da rampa e na hora de descer, abaixa as rodas e vira. Então galera, depois que você aprendeu o 5th stall, você pode estar variando, dar o 5th deslizando, saindo de reverso, mas da sua criatividade. Vou andar de skate. Então galera, eu já ensinei pra vocês o 5th stall, espero que vocês tenham gostado, aprendido. Agora é só pegar seu skate, colar na mini ramp desempregado ou qualquer mini ramp que tenha próximo da sua casa e aplicar. Skate todo dia.